Oi, Hare Krishna. Estamos aqui no terceiro dessa sentada aqui para gravar vídeo. A gente estava conversando sobre plantar lua, sobre absorvente de pano, como limpar. E agora eu vou falar um pouquinho de dinacharya ayurveda para menstruação. O que é dinacharya? Primeira pergunta. A dinacharya é como se fosse assim, as pessoas traduzem rotina diária, mas eu acho que não é muito bem isso. Acho que eu chamaria de rotina apropriada, porque se você coloca rotina diária, você já pensa você fazendo isso todos os dias. E o ayurveda, a grande magia do ayurveda é você aprender a perceber como que você está a cada dia e fazendo o que você tem que fazer a cada dia. Então dessa forma tem dinacharya das estações, tem dinacharya das fases da sua vida, tem dinacharya de manhã à tarde e noite, sabe assim? Então não pode se chamar de rotina diária, porque não é a mesma coisa todo dia. Se você começa a fazer a mesma coisa, todo dia no ayurveda tem chance de dar errado e você ficar doente. Você acha que você está fazendo alguma coisa saudável e está doente. Essa é uma dica que eu sempre que possível que apareça, eu gosto de relembrar, porque aí nas mídias sociais tem muita gente generalizando o conceito do ayurveda, não só pessoas que estão assim aprendendo, pessoas que estudam na Índia, assim, eu já vi pessoas que estudam na Índia, generalizando, falando, ó, é assim que tem que ser, é assim que tem que fazer. Sempre que você ouvir a palavra e a palavra sempre, a palavra ayurveda e a palavra sempre, meio que na mesma frase, no mesmo contexto, cuidado. Cuidado, cuidado. Para, pensa, observa, pesquisa outros profissionais, estudam, enfim, só tomam cuidado nesse sentido. E aí, o que que é de Natchara Ayurveda? O que que eu vou falar de Natchara Ayurveda? Eu vou falar de uns conceitos básicos, mas que eles também são flexíveis, né? E é por isso que você, ou você estuda muito para você poder trabalhar com isso e ajudar outras pessoas, ou você estuda o suficiente para você se conhecer e conseguir manejar isso em você mesmo, ou você procura um terapeuta para te ajudar, certo? Tem essas opções. Momento propaganda, né? Você pode fazer acompanhamento com o Thiago, você pode fazer acompanhamento comigo, eu faço acompanhamento com a contribuição consciente, você pode estudar com a gente, a Natchara Ayurveda, que é um curso fantástico, tanto para quem quer implementar o Ayurveda na sua vida, quanto para quem quer trabalhar com a Ayurveda, quem quer estudar, assim, o Thiago tem uma capacidade fantástica, né? De trazer aqueles conhecimentos, assim, muito profundos, elevados, de um jeito prático e tal. Mas, enfim, só para dizer, assim, que o que eu estou falando também aqui nesse vídeo não é para vocês falarem, ah, eu tenho que fazer isso, porque ela falou que ia fazer isso, tem que fazer isso, que isso e aquilo. Mas, de modo geral, o que que se vê na Ayurveda sobre menstruação? Primeira coisa, o corpo se desgasta para menstruar. Por quê? Porque existe uma saída de fluxo de prana para baixo, maior do que o normal. O corpo não está acostumado com esse fluxo para baixo constante. E isso perde energia prânica mesmo, assim, né? Está rolando uma saída. Isso cansa. Por isso que é recomendado repouso. Pode ser um repouso relativo. Tipo, a pessoa faz 15 mil coisas ao mesmo tempo e aí passa a fazer só 5 mil coisas. Ou pode ser um repouso absoluto. Quem pode, tipo, fica quieta, descansando, lendo um livro, cantando mantra, meditando, escutando música. Deixa o sangue sair. Né? Situação ideal. Já ouvi dizer que tem pessoas que ficam muito agitadas e, de repente, se forçar... Esse repouso não pode ser forçado. Porque se você tem um distúrbio que faz você, geralmente, você ficar agitada nesse período, isso vai ser forçado. Esse repouso não pode ser forçado. Você tem que ir gradualmente e ir aprendendo a se colocar nesse estado de repouso que é recomendado. Outra coisa é comer a monodieta, né? Dizem assim, né? A monodieta. O que quer dizer a monodieta? É você comer leve, porque, assim, como disse, está toda uma energia rolando ali para baixo. Seu ague não está lá aquelas coisas. Então, comer leve, comer coisas simples. Como se diz? Comer menos. Evitar. Sim, evitar açúcar, derivado de leite, carne. Tem um monte de gente aí que recomenda a mulherada para comer chocolate. Eu falo, meu, vai fazer atividade de TPM, né? A gente depois pode falar de TPM, mas... Nos dias da menstruação, toma um chá doce, sabe? Assim, um chá um pouquinho ácido. Até a coisa do chá é perigosa, porque tem muitos tipos de ciclos, né? Mas, de modo geral, evitem... Vamos ficar aqui no modo geral, senão não vai caber no vídeo. E deixamos os detalhes para aparecer, de repente, em vídeos futuros ou através das consultas, tá? Evitar coisas pesadas, descanso. Evitar aqui, ó, computador. Minha lua veio, eu só estou aqui gravando vídeo, já estou acabando o meu ciclo, entende? Porque é legal você permitir o fluxo para baixo. Então, falar pouco. Porque quando você fala, você está trazendo energia para cima. E aí, você está atrapalhando o fluxo, que é para ir para baixo. A questão do yoga, eu não recomendo. Tem gente que fala, ah, é só não fazer invertida. Eu acho, além das invertidas, as que abrem pernas, as que mexem muito com a bacia, eu não recomendo. Eu faço yoga no finzinho. Até para relaxar a musculatura, uma outra musculatura que se estressou aí com o processo. Eu não recomendo, tá? Mas vocês podem fazer. Acho que é isso. Ah, uma coisa, lembrei. Não lavar a cabeça. É, estou aqui, cabelo sujinho, sujinho. Isso aí é eu e o Vendo da Bovó, que está lá nos clássicos, para várias situações. Uma das recomendações é não lavar a cabeça. Evitar friagens, não andar descalço, não sentar no chão, ficar quentinho. E eu estou aqui, sem lavar a cabeça. Amanhã vai ser o grande dia de laver a cabeça. Para você ver, né? Às vezes tem muitas coisas que parecem muito elaboradas no Vendo, mas que já fazem parte da nossa cultura. Porque é a cultura de viver bem, cultura de viver em paz. Nossos ancestrais, nossos avós, eles ainda tinham muito isso mais presente na vida do que a gente tem. No que a gente se meteu nesse dia a dia, nessa correria de vamos trabalhar, vamos consumir, vamos assistir, vamos participar. E agora com as redes sociais vamos mostrar, é mais uma atividade que incrementamos na nossa vida. Então, é sempre lembrar esses momentos. Eu gosto também do momento da menstruação, eu brinco com as minhas férias mensais. Eu cozinho pouco, boto o Thiago para cozinhar, eu trabalho pouco, eu arrumo a casa a pouco. Quando dá, eu fico deitadona. E fico feliz com isso. Não foi sempre assim, mas assim, a transição. Por isso que eu falei lá nos primeiros vídeos, tanto de plantar lua e até agora, assim, do... De não trabalhar, diminuir o relativo, né? Se você não consegue não trabalhar, negocie com você mesmo e vai diminuindo. E você vai vendo como isso te faz bem, aí você vai diminuindo, aí você vai diminuindo, aí você vai diminuindo, aí você vai diminuindo, aí você vai diminuindo. E é isso, para ter uma saúde da mulher, assim, né? Para a mulher ter uma saúde. Para que você não é mulher, ele está vendo, assim, para a sua esposa, para a sua filha, para a sua mãe. Mulher saudável é tudo de bom para a sociedade. Sim. Acho que é isso, já está grandinho. Até mais, até mais. Acho que por hoje a gente termina aqui. Se tiver dúvidas, fala lá comigo no Instagram. E a gente continua essa conversa aqui, tá bom? Adequista. Adequista. Adequista.